Bom dia a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do Tribunal Coenal Judicacional. Eu justifico a audiência inicial do seu presidente, o deputado do Conferencial, tendo em vista a necessidade de participar do atendimento da presidência neste momento, mas deve retornar ao curso da sessão. Cumprimento os eminentes pares, cumprimento o outro procurador de justiça, o doutor Sani, o outro advogado, o povo albiterazzo, todos estão presentes na sessão. Tem assim os servidores desta casa e eu passo na pessoa, a diretora judiciária, a senhora Denise e o Anjos, que está acompanhando a audiência por videoconferência. Justifico a ausência dos embargadores velhos modelistas, que está em polo do plantar judiciário, o embargador Pedro Ranzi, também em polo do plantar judiciário, o embargador Alberto Bárcio, em férias, a embargadora Valdirene, também em férias. Vou por aprovada a ata da sessão realizada no dia 29 de setembro de 2020, uma vez que não há nenhuma objeção ao seu conteúdo. Foram retirados de pautas itens 2, 4 e 8 da nossa pauta. Havendo pedido de sustentação oral, o item 7, eu então chamo a julgamento, a revisão criminal, 1.733.47.2020, da relatoria do embargador Júnior Alberto, revisão do embargador Elcio Mendes, revisionando EB de A, ele é Zé Barroso de Araújo, advogado Clarissa Edio Barros Nunes, Adelio de Nunes, Plínio Leite de Nunes, Rodrigo Iperazio Leite, Ricardo de Albuquerque, Edio Barros Neto, Ricardo Nunes, Edio Barros Sá, revisionado do Ministério Público do Estado do IAC. Procurador de Justiça, Sando Barbosa Lopes, com sustentação a ser realizada por outro advogado, agora presente na tribuna virtual. Eu passo então a palavra ao senhor relator. Sr. Presidente, bom dia, cumprimento a vossa excelência, o governo de Pares, procurador de Justiça. O relatório já está lançado no processo, e ele dá água ao ilustre advogado, se dispensa a leitura, para já passarmos aí, naturalmente após a orientação e a manifestação do Ministério Público, passarmos aí a leitura do voto. Eu consulto então o doutor advogado, doutor Valdir, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim. Retorno então a palavra do doutor advogado, para a sustentação oral do prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de Justiça. Sr. Relator, trata-se de uma revisão criminal em favor de Eliezer Barroso de Araújo, com fundamento no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, para se discutir se é basicamente... O que concerne... Acho que o áudio do advogado está chegando muito ruim e a imagem dele não vejo. Doutor Valdir Perazzo, eu acho que não há necessidade do senhor falar tão rápido no microfone, mas conseguindo ouvir bastante claro, só que um certo ruído. Tem algum ventilador... Ah tá, ok. Não, não... A imagem dele também não aparece. O senhor pode liberar a sua imagem? O senhor... Nós estamos... Na sustentação oral, extremamente sucinto. No que concerna as circunstâncias judiciais... No que concerna as circunstâncias judiciais... A defesa... Desse tribunal... Razão pela qual sobre elas não falará. E no que concerne o erro quanto a causa de aumento de pena da continuidade delitiva... O Ministério Público já se manifestou favoravelmente. Ademais disso, nós fizemos chegar a todos os embargadores... Memoriais... Um bosquejo razoavelmente explicativo do nosso pedido. Razão pela qual pouparei vossas excelências... Vossas excelências de uma sustentação oral mais alongada. Me quedo, portanto, com prazer ouvindo o voto do relator. Muito obrigado, senhor Rodrigo. E também os senhores servidores que atuam nesta sessão por videoconferência. Digo que ia aparecer lançado nos autos da minha autoria... Em que eu reconheço que houve, de fato, um erro na decisão a cor... Que a aplicação da regra do crime continuado... E eu, portanto, reitero o parecer dos autos... No sentido de que seja conhecido e dado o provimento parcial presente revisão... Então, somente para que se corrija a aplicação da regra do crime continuado... Prevista no artigo 71 do Código Penal. É esse parecer que eu reitero integralmente, senhor presidente. Obrigado, Paulson. Eu passo a palavra ao outro relator. Me parece, eu também farei um voto resumido. No caso, o Revisionando... Ele foi condenado ao cumprimento de uma pena definitiva de 19 anos... Cinco meses e dez dias de reclusão em regime fechado. Pela prática do delito previsto no artigo 217-A... Capto, combinado para o artigo 226-1... Na forma do artigo 71, capto por duas vezes... Combinado para o artigo 29 todo do Código Penal. Aí, no caso, em primeiro lugar, a defesa se insurge contra a aplicação da pena básica... Alegando que houve uma valorização negativa... Em circunstância judicial, íncita ao artigo Penal postando a sua revisão... E, por consequência, a mineração da pena. No meu voto, eu digo que o... Pode o Penal adotar o critério 3 fases para fixação da pena. Ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto... Para poder decidir a pena para serem postas, deverá passar por três fases. A primeira em que incumbirá fixar a pena base. A segunda fará a apuração das circunstâncias da pena integravantes. E, por fim, a terceira e última fase que se carregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena. Para que o final chegue ao valor final. Na primeira fase, que se destina a fixação da pena básica... Nessa ocasião, o julgador, em fase do caso concreto... Analisará essas características do fim... E as aplicará, não podendo fugir do mínimo e do máximo da pena comunhada... Pela lei e aquele tipo penal. Nesse caso, senhores pares... Justo advogado... O legislador abre um grande crédito aos juízes... Na hora de realizar o cálculo da pena... Ampliando a sua institucionalidade... Contudo... A institucionalidade não se confunde com a arbitrariedade no nosso Código Penal. O que estabelece critérios a serem observados na fixação dessa pena. Afora isso, a individualização da pena... É regra constitucional... Que encontra limites na lei ordinária. Por isso, a inconstitucional deixa de observar os limites legais... Por violar os princípios da pena determinada e da sua individualização. No caso, concernente às circunstâncias judiciais... Ao quantificar a dosimetria da pena... O juiz singular valorou negativamente os vetores da culpabilidade... Circunstâncias e consequências do crime. Eu trago aqui o excerto da sentença... E digo que a culpabilidade refere à censurabilidade da conduta do agente... Ou seja, o grau de reprobabilidade da ação. A culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e aferição do delito... Adquire importância fundamental na aplicação e limitação da pensão... Como critério dos métodos. Em primeiro lugar, atua na avaliação... Se o homem socialmente referido naquelas circunstâncias fáceis... Possui a dúvida da autodeterminação... E possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade de consequentemente... O delito opera na aplicação da pena... Medindo o grau de reprobabilidade... E mencionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, no que diz respeito à culpabilidade... Como critério de graduação da pena... Deve recair sobre as possibilidades fáticas materiais... Que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Trago a lição aqui de Fernando Capês... E digo que... Na presente hipótese, a conduta do revisionando... Estapola os elementos normais do tipo penal... Notadamente porque uma das vítimas era prima... De sua esposa e a outra era fronteada... Podendo concluir que o delito foi praticado... De forma mais repulsiva do que o descrito... No tipo passivo e portanto... De obter uma pena mais esperada. Ele aproveitou-se das relações... De coabitação doméstica... Pelo meio familiar... Para praticar as condutas. Tanto assim que a confiança... Está compreendida como objeto de aprovação... Na majorante prevista no artigo 262 do CPP... Do Código Penal. Porém, como não foi utilizada... Na terceira fase da doutometria... Não vislumbo qualquer homem... Para a insasperação da pena base... Na primeira fase... Já que o próprio Código de Pessoa... Reprova a tática do delito... Em tal contexto. Trago a baila jurisprudência... E... Prossigo dizendo que... Do mesmo modo... As circunstâncias do crime... E viges do magistrado... Análise de maior ou menor gravidade... Do crime espelhado... Pelo modo operante do agente... São as condições de tempo local... Em que ocorreu o crime... A relação do agente com a vítima... E principalmente... Utilizado para a prática delituosa... No presente caso... Ao considerar... As circunstâncias do crime... Para aumentar a pena base... O juiz sentenciante... Além de fundamentar as suas ações... No excerto atribuído no HC... Em 37719, Minas Gerais... Julgado para a interfeita... Isso teve provados elementos... Extraídos em caso concreto... Não havendo qualquer... Reparo nesse tópico... Então na pena base... Eu achei que foi bem... Aplicada à dosometria... Ou revisionando... O pleiteia ainda... O afastamento da negativação... Das consequências do crime... Trago a baila... A lição de Rogério Montay de Lima... E consigo dizendo... Que de fato... Agiu assaltadamente o jurador... Ao valorar negativamente... A situação... Deixou consequências reparáveis... Na vítima... Que ultrapassaram o tipo penal... Causando desequilíbrio psicológico... Emocionais imensuráveis... Deveno ser mantido... Dessavorável... E perigo vento... Afim de exasperar... A pena base larga... Embora o abalo psicológico... Seja uma consequência... Inerente aos crimes... Contra a atividade sexual... Em especial... Aqueles praticados... Contra menores de idade... Em razão da violação... Da integridade psicofísica... Da pessoa... Em estágio de desenvolvimento... A ajuda do STJ... Está entendendo que... Em casos como o dos autos... Quando essa perturbação... Anímica... Transende a normalidade... Revelando o verdadeiro calma... Para o infante... A negativação... Das consequências do delito... É lícita... Trago a jurisprudência... E não vou ler... Para não cansá-los... E ainda trago a colação... Excerto que ficou consignado... No acórdão... 29.390... Da relatividade... Do excedente... E prosseguo dizendo que... Sendo assim... Considerando as circunstâncias... As consequências do crime... Representam efeitos decorrentes... Da infração penal... Particularmente seus resultados... Não há como excluir... A valoração negativa... Efetuada na sentença... Pois foi valorado... Bem protegido... Pelo tipo penal... Mas a extensão dos danos... Pois não foi valorado... Bem protegido... Mas a extensão dos danos... Produzidos pelo mesmo... Ou seja... No presente caso... A consequência do crime... Estapolam os elementos integrantes... Do tipo penal... Não merecendo qualquer censura... Da adometria... Neste ponto... Eu também não estou alterando aqui... Estou mantendo... No velo de deslumbre... Qualquer ilegalidade... Da majorante... Aplicada em relação... Ao concurso de pessoas... Né... E aí eu faço um adendo... A parte que eu vou dar uma... Vou acolher... As razões... Inclusitadas na... Revisão... No que diz respeito... Ao fato do juízo sentenciante... Se aplicado acertadamente... A majorante da quantidade delitiva... Já que os fatos se repetiram por três vezes... Aumentando a reprimenda em um sexto... Todavia... Revisionando em surto... Quanto à aplicação... Sucessiva das referidas causas de aumento... Alegando que ao invés de basear o cálculo... Do referido a crédito... Sobre a pena intermediária... Um sexto sobre os dez anos... O juízo sentenciante... Aplicou a majorante da continuidade delitiva... Sobre a pena já aumentada... Na operação anterior... De um sexto... Sobre doze anos e seis meses... Usando o critério sucessivo... Também conhecido como método... Cumulativo ou efeito cascata... Violando o disposto no artigo 68... Do Código Penal... Com efeito... A aplicabilidade das causas de diminuição e aumento de pena... Ocorrem a princípio... Sobre a pena intermediária... Qual seja... Aquela resultante da segunda fase do sistema trifásico... Entretanto... Diversos dos entendimentos doutrinários... E os juros sentenciais... A respeito do critério da incidência ser utilizado... Se o critério defendido pelo revisionando... Conhecido como critério da incidência isolada... Em que as majorantes e as ignorantes... Incidem uma... Após a outra... Sobre a pena intermediária fixada... Ou... Se o critério cumulativo... Ou sucessivo... Ou de efeito cascata... Em que as causas de aumento e de diminuição... Incidem igualmente uma após a outra... Contudo... Sobre o resultado obtido na operação anterior... Conforme a dosagem feita pelo magistrado sentenciante... No caso... Como o impedimento firmado pelo acordo... Proacionário criminal... Conhecido como vale o critério cumulativo sucessivo... Em cascada adotado pelo juiz em primeira instância... Trago aqui a baila... Precedente da Câmara Criminal... De outro modo... Abstraixo da sentença... Que após a aplicação das causas de aumento previsto... No artigo 2.2.6.1... No artigo 71... Ambos do Código Penal... O juiz equivocadamente... Aplicou novamente a majorante prevista... No artigo 71 do Código Penal... Incidindo sobre a mesma... A pena base... Ou seja... Fixou uma só reprimenda relativa... A uma das vítimas... Majorando as duas vezes... Pela continuidade deletiva... E correndo em manifesta duplicidade... Além disso... O título utilizou... Desfundamentação inidônea... Para tal desiderato... Alegando a presença de múltiplas de vítimas... Segundo o juiz... Dessa não prevista no artigo 71 do Código Penal... É ser disso que... Nas hipóteses do crime continuado... Deverá ser aplicada a pena de um só dos crimes... Se idêntico ao mais grave... Se diversa... Aumentada em qualquer caso... De um sexto dos três... Assim... O magistrado deveria ter efetivado... A dosimetria da pena para cada vítima... E a partir daí... Aplicar o único aumento da pena... Relativa à quantidade deletiva... Mas foi omisso na dosagem da pena da segunda vítima... Condenando o revisionado pelos delitos cometidos... Em favor das duas vítimas... Na parte expositiva da sentença... E realizando a dosimetria da pena... Tão somente em relação à primeira vítima... Majorando as duas vezes... Pela quantidade deletiva... Resultando em verdadeiro bis em idem... Sendo assim... De ponto... Verifica-se a dupla aplicação do artigo 71 do Código Penal... Não se coaduna com a melhor técnica exigida... Na dosagem da pena... Nesse caso... Expressa a contrariedade disposta na lei... Merecendo reparos na sentença neste ponto... Na verdade... Apenas a título argumentativo... A melhor técnica a ser aplicada ao caso concreto... Seria de concurso material... Mediante a definição das penas... Para ambos os delitos... Estrutos de vulnerável contra a primeira vítima... E ato libidinoso contra a segunda vítima... Conforme dito a Júri... Até porque... Embora os referidos delitos... Estejam... Contidos na mesma capitulação... Foi um ato praticado... Um ano de 2011... E outro ano de 2012... Em circunstâncias diversas de tempo... Lugar... Mandeira de execução... Porém... Por ser a aplicação do concurso material... Mais gravosa... Revisionando... Resta impossibilitado... O seu reconhecimento... Em razão da proibição da reforma do império... Foi feito... Eu acudo parcialmente... As razões da presente revisional... E concernente... A análise da dosometria da pena... Do acusado de Eliezer Barroso de Araújo... Mantém os critérios utilizados... Pelo juiz do sentenciante... Na primeira e segunda fase da dosometria... Bem como ratifica a aplicação... Da causa de aumento de pena... Contido no artigo 226... Do código penal... Concurso de pessoas... Na fração de um quarto... Com assistente em dois anos... Seis meses... Como também a majorante... Da continuidade deletiva... Do artigo 71... Na fração de um sexto... Com assistente em dois anos e um mês... Passos... Ao passo que anulo... A majoração feita em duplicidade... Referente ao artigo 71... Do código penal... Na fração de um terço... Decotando da reprimenda... Equivalente a quatro anos... Dez meses e dez dias... Resultando... Numa pena definitiva... De quatorze anos... E sete meses de reclusão... Os demais... Mantém os finais... Termos da sentença... Então... Já concluindo... Voto pela parcial procedência... Da revisão... Para decotar... Causos de aumento de pena... Relativa à quantidade deletiva... Incidente em duplicidade... Na terceira fase da dosometria da pena... Alterando... Em mínima parte... A pena privativa... Anteriormente importa... A revisão... Fixando a definitiva... Em quatorze anos e sete meses... De reclusão... Regime inicialmente fechado... Por superrevisionando... E como vota o senhor presidente? Eu consulto... Como vota o senhor revisor? Bom dia presidente... Eminentes pares... Novo procurador... Advogado presente... Servidores... Eu também acompanho... O relator... Presidente... O desembargador... Samuel... Com a delícia... Cumprimento a vossa excelência... Senhor presidente... Cumprimento... Cumprimento os demais desembargadores... Senhor procurador de justiça... Samuel Barbosa... Cumprimento o advogado... Pela sustentação feita... A diretora... Prodiciária... O servidor Ângelo... Eu também acompanho... O momento em relatório... Cumprimento a Denise... Ratifico o voto... Já lançado... Eu cumprimento a vossa excelência... Cumprimento os demais membros... O ilustre procurador... A doutora Denise... O Ângelo... E o doutor... O de Perazio... Eu acompanho integralmente... O voto de eminente relator... O advogado... Regina... Cumprimento a todos... Os nobres... Colegas... Desembargadores... O senhor presidente de exercício... O desembargador... O senhor procurador de justiça... O doutor... Sânio Barbosa... Os senhores servidores... E os senhores advogados... E especialmente... O doutor... O de Perazio... Eu já lancei voto também... E acompanho integralmente... O relator... O doutor... Luiz Camulês... Bom dia... Senhor presidente... Eminentes pares... Ilustre procurador... Senhor advogado... Senhor funcionários... De igual forma... Eu acompanho também... O relator... Senhor presidente... Muito bem... Proclama então... O resultado do julgamento... Decidiu o tribunal... Por uma... A unanimidade... Julgar parcialmente procedente... A revisão criminal... Nos termos do voto... Do relator... Das mil digitais... Do tribunal... Passo então... Eu agradeço a sua presença... O doutor Valdir Ferraz... E eu desejo um excelente... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Então a julgamento... O item 9 da pauta... Aqui no caso... O... O... O que está aqui... A... Denise... É... Não é... Não é... Não é... Só prioridade... Né? Exatamente... Só... Ele só vai assistir... A sessão... O desembargador... Ok... O doutor... Ele já está na sala... O doutor Christopher... É isso... Onde... Ele já está... Não... Apesar do... O informe sobre... Essa sessão... Ele não entrou... Ele não compareceu... Desembargador... Então... Vamos passar para o próximo... Ok... Aqui... Não tem mais nenhuma prioridade... Então vamos... A nossa pauta... Normal... Eu chamo então... O item 1... Da nossa pauta de julgamento... Mandado de segurança... 1.273.60.2020... Da relatoria... Embarradora... Emílio de Bonfim... Interpretação... De Romano... Ribeiro... Santa... Ribeiro... Sandra... Advogada... Tatiana Carlos... Neide Martins... Intertrato... Secretaria de Estado... Fazendo Estado... Do Apo... Apoio... O Produtado... Paulo Jorge... E os outros... E aí... Verifico... Primeiro... Já foram... Já foram... Enquenamento... O voto... A Procuradoria de Justiça... Eu... Sou de Manifestação... E eu consulto... O outro procurador... Que é... Manifestado... Senhor Presidente... Eu reitero meus cumprimentos... A todos... E digo que é um parecer lançado nos autos... Pela concessão da segurança... Eu reitero integralmente... O encaminhamento de voto... A senhora relatora... De rejeitar a preliminar de não conhecimento... Mandar de segurança... Por inadequação... Da via eleita... E também rejeição da prejudicial... De não conhecimento... De mandato de segurança... Por decadência do prazo... Para um petração... E o... No mérito... O encaminhamento... Foi no sentido... De... Concessão da ordem... Já foram lançados os votos... A desembarradora Regina... O ador Júnior... Luiz Camulês... O ador Samuel... Falta o voto... O ador Elson... Acompanhe o relator... Proclamo o resultado do julgamento... Proclamado... De decadência... De prazo... Para a interação... Da ação rejeitada... A unanimidade... Preliminário... Na adequação... Da via eleita... Rejeitada... A unanimidade... Decidiu o tribunal... A unanimidade... Conceder a segurança... No termo... Do voto relator... Das linhas digitais... Afinal... Então... A julgamento... O item... Item 3... Mandado de segurança... 1.733.97... 2019... Da... Relatoria... Desembargador... Luiz Camulês... Empeatriz... De Vítio Salles... Aidal... Advogador... Jornal de Santiago de Souza... Empeatriz... Secretário de Estado de Educação... E suporte do Estado do Acre... Procuradora... Tatiana Tenório... Empeatriz... Diretor... Presidente... Instituto de Previdência... Do Estado do Acre... Aque Previdência... Procuradora... Jurídica... De Vanessa... Da Silva... Queiroite... Dumont... Maria Liberdade... Moreira... Moraes... E... No caso... O voto... Que o senhor... Relator... Foi no sentido... Que há uma alteração... Ministério Público... É o consulto do outro procurador... Senhor presidente... É o parecer dos autos... Palavra do procurador... João Marques Pires... É pela rejeição... Das preliminares... E no mérito... Pelo conhecimento... E denegação... Da segurança... Eu reitero... Integralmente... O encaminhamento... Do voto... Para a senhora relatora... Já disse... O relator... Foi no sentido... De inadequação... Rejeitar a preliminar... De inadequação... Da via eleita... Rejeitar a preliminar... De ausência... De prova... Constitucida... E no mérito... Pela concessão... Da segurança... Faltam... Os votos... O barador... Júnior Alberto... Eu consulto... Como voto... O barador... Onde é que você... O senhor presidente? O senhor... O senhor... Também vou acompanhar... O senhor presidente... Proclamo... Resultado do julgamento... Preliminar... De inadequação da via eleita... Rejeitada... Preliminar... Prova... Preconstituída... Rejeitada... A unanimidade... O médico... Recebe o tribunal... A unanimidade... Conceder a segurança... Nos termos... Do voto... Do relator... Cama... Juntamento... O item... 5... Revisão criminal... 1.910.11.2020... A relatoria... De embarradora... Regina Ferrari... Revisou... O embarrador... Nobreco... Revisionando... Juan... Jefferson Ribeiro... De Lima... Professor público... Rodrigo Alves... Rodrigo Almeida Chaves... Revisionando... Ministério Público... Estado do Acre... Procurador de Justiça... Gisele Mubari... Cotone... E... Eu consulto... Procurador... Senhor presidente... O parecer dos autos... É pelo não conhecimento... Da presente revisão... E no seu mérito... Pela... 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 Pela rejeição... Sustenta... Doutora Gisele... Que a revisão criminal... Assim como... Já está... Sedimentado... Nesta corte... No caso... Concreto... Afastamento... Da reparação... Dos danos... Causados... A vítima... Pela infração... Uma vez... Também... Já está... Sedimentado... Nesta corte... No caso... Concreto... Afastamento... Da reparação... Dos danos... Causados... A vítima... Pela infração... Uma vez... Que a referida ação... Não pode ser manejada... Como sucedâneo... De recurso... De apelação... Sua abrangência... É restrita... As hipóteses... Previstas... No artigo 621... Do CPP... Não restando... Demonstrada... A ocorrência... De erro... Judiciário... De forma... Que eu reitero... Portanto... Parecer... Pelo não conhecimento... E numérico... Pela sua improcedência... É o parecer... O encaminhamento... De voto... Da senhora... Redatora... Foi no sentido... De admitir... A revisão criminal... E julgar... Procedente... O pedido... Previsional... E... Verifico... Que já foram lançados... Votos... Qual são os votos... O embarrador... Samuel Evangelista... Senhor presidente... O ente dizem... O embarrador... Senhor procurador de justiça... Eu peço... Vênia... A minha redatora... Para ele reagir... O meu voto é pelo... Inicialmente... Pelo não conhecimento... Posto que essa miséria... Foi amplamente discutida... Em sede de apelação criminal... Se ultrapassada... Se conhecida... Eu voto... Pela... Pela improcedência da revisão... Mantendo o meu voto... Proferido no âmbito da Câmara Criminal... Me permite uma parte... Desembarador Samuel... Sobre esse assunto... Até porque eu fui... Eu fui o relator do processo... No âmbito da Câmara Criminal... E este tópico... E está encartado... Encartado... No processo... Eu enfrento... As folhas... 257... 261... Eu acredito... Não querendo... Colidir com o voto... Da nobre relatora... Pelo contrário... Respeitando profundamente... Mas o que existe no tópico... Em questão... É uma construção jurisprudencial... Na verdade... Desembargador Samuel... Pelo que a gente viu... A época... Entendia-se... A época... Que... O pedido... No caso... Em questão... Ele foi feito... No momento das alegações... Finais orais... Ou seja... Até porque a construção... Do prejuízo... Foi... Foi durante a fase instrutória... Do prejuízo... Que a vítima oferiu... Naquele... Naquele... Naquele delito... Em questão... E... E... Não teve... Essa discussão... Esse debate... Naquele momento... Tanto é que eu enfrento isso... No voto originário... É... Que ensejou... Essa... Essa revisão... O que... O que é interessante... É que naquele momento... Eu... Nas alegações finais... A parte contrária... Só fez... O... A manifestação contrária... Aquele... Aquela decisão... Ou seja... O artigo 3... 8... 7... Inciso 4... Ele... Ele não faz... A remessa... A necessidade... De constar... O pedido expresso... Na denúncia... Isso... Nós estamos fazendo... Uma construção jurisprudencial... Isso... O próprio STJ... Vem fazendo... Tanto é que... No... No meu voto... Naquele momento... Eu cito... A jurisprudência... Do STJ... Com relação... A comprovação... Do contexto... Do prejuízo... Da vítima... Se vai... A ver... Simão... E... Eu... Eu necessitava... Usar nesse momento da fala... Até porque... É... A partir do momento... Que nós vamos começar... A reapreciar... Algo que já foi objeto... De apelação... No contexto de pleno... E hoje... Nós temos aqui... Somente... Sete ou oito julgadores... Eu fico... Um pouco preocupado... Porque é algo... Que vai sedimentar... É... E nós vamos obedecer... O julgamento do pleno... Lógico... É... Nós vamos respeitar... Agora... É... Seria... Interessante... Que nós tivéssemos... Primeiro... Um quórum... Mais ampliado... Até para nós... Debatermos sobre isso... Sobre o que está acontecendo... Se nós vamos conhecer... Vamos passar a conhecer... Revisão criminal... Que já foi... Debatida... Já no âmbito... Na Câmara Criminal... Ou... 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 Não vamos conhecer... Porque... Nós precisamos... Começar a enfrentar isso... Diretamente... Porque... Eu pego... Um posicionamento... Jurisputencial... Tá... Eu sigo esse posicionamento... Nós precisamos... Começar a sedimentar... Essa situação... No âmbito do pleno... Com profundo respeito... A relatora... Ao voto da relatora... Mas eu tinha que fazer... Essa exposição... Muito grato... Obrigado... Eu sou bom... Senhor presidente... O meu voto... É no sentido... De não conhecer... Posto que essa matéria... Foi examinada... No âmbito... Da Câmara Criminal... Em sede... De recurso... De apelação... Se ultrapassar... O meu voto... É pela improcedência... Entendendo... Que houve... Oportunidade... Da parte... De se manifestar... Na... Em sede... De alegações finais... O consul... Do... Do Anoel... O meu também... É pelo não conhecimento... Não conhecimento... Neste momento... Não conhecimento... Não conhecimento... Neste momento... Neste momento... Se for para o mérito... Improcedente... Porque na época... Nós abraçamos... Uma juristudência... Que a Câmara Criminal... Entendeu naquele momento... Aplicava o caso... Em concreto... É... Eu acho que eu sou o revisor... Dessa matéria... Minha internet deu uma queda aqui... É verdade... É verdade... Minha internet deu uma queda aqui... Eu não... Eu gostaria de ter... A... A preferência para votar... Antes dos demais... É razão de eu ser o revisor... Minha internet deu uma queda aqui... Eu não pude... É... Acompanhar aí... O início... É verdade... Eu verifico aqui... Porque não aparece no voto... Mas eu estou vendo aqui... Que na... Na papeleta aqui... O ganhamento... É... De um lado de o Nealberto... Então eu passo... A... A palavra para... Vossa Excelência... É... Eu até assim... Entendo, né... A situação... E... Realmente... Eu creio que a vítima... Ela... Não é muito... É... Dotada de ferramentas... Ali no processo penal... Né... Para... É... É... Garantia, né... A recomposição de todas as lesões... Que sofreu, né... Mas... É... Eu fiz uma consulta a respeito desse tema... E nas Cortes Superiores... Né... Esse pedido tem que ter... Expresso na denúncia... Inclusive... Acho que nós já até passamos de julgamentos aqui... Um bom tempo atrás... E foi trilhado esse mesmo entendimento... Então eu lanço o voto acompanhando a relatora... Ok... Então... Já... Já lançados os votos do barra da Samuel... Do barra do Elcio... Falta... Do... Tem falta... Vamos votar... O desembargador Denílio... Ratifica o seu voto? Ratifico, senhor presidente... Acompanhando a relatora... Acompanhando a relatora... O desembargador Camulês... É... Senhor presidente... Em razão da... Da discussão que surgiu... E esse... Que o desembargador Elcio comentou... Sobre a... Quantidade de... Desembargadores presentes... É... Não vejo como não fazer de outra forma... Nós temos aqui a ausência de cinco desembargadores... Pelo que eu posso ver, né... Eu acho que isso é uma... Necessidade do desembargador Camulês me permite... Até porque vai ser um novo posicionamento... Que nós vamos adotar na Câmara Criminal... Porque é uma construção jurisprudencial... Hoje a Câmara Criminal... Já tem em determinadas situações... Esse contexto... De ter... A necessidade do pedido expresso na denúncia... O que acontece... Que como foi uma construção jurisprudencial... Ou seja... É algo que está sedimentando ao tempo... É... Você... A análise de uma jurisprudência mais recente... Uma situação jamais sedimentada... Em decorrência de uma situação pretérica... Então isso que nos leva ao debate... E é o caso concreto em questão... Então é... Respeitando e não querendo dizer... Que esse relatório... É o dono da verdade... Em nenhum momento... Muito pelo contrário... Nós só queremos ter um posicionamento do pleno... No seu todo... Para nós começarmos na Câmara Criminal... A seguir... Esse posicionamento... Inclusive em se tratando de situação como esta... Em que o fato... Mesmo que foi aventado em sede de alegações finais... Onde a parte contrária... Fez o contraponto naquele momento... E não se utilizou de nenhuma dessas ferramentas... Pelo menos naquele momento... Então... Para a gente ter um debate só mais amplo... E... Esse caso... Mesmo se tratando de um caso... Porventura semelhante a esse... Nós da Câmara Criminal... Passaremos... Certamente a respeitar o posicionamento do pleno... Independente do resultado... Que... For proclamado... Favorável... A... A nova tese... Nós obedeceremos o que o pleno decidir... É só essa sedimentação que nós precisamos ter... E... Com relação a essa construção jurisprudencial... Existe no tempo... Se nós vamos começar a seguir isso... Porque daqui a pouco... Serão diversos processos... Eu vou levar o conhecimento até do pleno... Só... Nessa semana eu respondi aproximadamente... Nesta... No final da semana passada... Os UFHCs... Junto ao STJ... Vários de 2013... 2014... 2015... Julgados antigos... Com relação a situações... De dosimetria da pena... Várias situações que estão ocorrendo... Neste contexto... Então... É uma situação que nós... Vamos enfrentar... E... Não só neste contexto... Mas em outro... Então eu só estou trazendo isso... Ao conhecimento... Se sedimentou... Se sedimentou... Tranquilo... Tá bom? Sem problema... Tranquilo... Muito bem... Então registro... Até aqui... Após... A relatora... Voltar pelo conhecimento... E procedência... Da revisão criminal... Que foi acompanhada... Pelo... Pelo revisor... Eduardo Nelberto... E pela candidatura Denise... E vem... Conde o rejeito... Dembargador Samuel... Evangelista... Eduardo Elcio Mendes... E viu vista... Dembargador... Luiz Camulez... Perfeito... Então... Chama a julgamento... Item 6... Da pauta... Revisão criminal... 1 milhão... 2021... Excelência... Presidente... Sim... Sim... É só... 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 Obrigada... Obrigada... Chama a julgamento... Item 6... Revisão criminal... 1 milhão... 2021... 1... Prazo 64... 2019... É a relatoria... Da minha relatoria... Revisão... Deputador Jim Alberto... Revisionando... Devo ensinar... Minha escrita de ensaio... Advogado... Ossi... Dinei... Dinello Ribeiro... Revisionado... Deputado do Acre... Procurador de Justiça... Dinei... Vou avisar... Do nascimento... E nesse processo aqui... Contou a seguinte... Seguinte certidão de julgamento... Após o desembarcador... Relator... Valdivão Noveira... Votar pela procedência parcial... Da revisão criminal... No mesmo sentido... O deputado... Júnior Alberto... Revisor... Embadora... Evangelista... Roberto Barros... Pediu o visto de embarcador... Não é evangelista... Reservar... O voto visto... Dê mais menos... E eu então... Passo a palavra... Ao desembargador... Amorão... Para o voto visto... Aqui o senhor presidente... Torna a cumprimentá-lo... Presidente... Desmarador... Samuel... Só pergunto... Se não há necessidade... Do presidente transferir... A presidência... Na vez que ele é relator... Se não há necessidade... Transferir a presidência... Para o membro mais antigo... Não é excelência... Não é excelência... Não é... Não, né? Não, não... Ok... Ok... O presidente... O presidente só... Só está impedido... Quando ele... Quando ele... É o ato atacado, né? Quando ele é efetivo, né? Perfeito... Perfeito... A substituição é eventual... Ok... Até aqui, senhor presidente... Eminentes, desembargadores... Senhor procurador... A situação é muito... Muito parecida, né? É... É uma revisão criminal... Uma situação em que a matéria... A matéria... A matéria aqui... A alteração da 12 metria da pena... Foi examinada em sede de apelação... Então a minha declaração de voto está lançada... E o meu encaminhamento é no mesmo sentido... Eu não conheço da revisão criminal... Porque a matéria já foi examinada em sede de apelação... E ultrapassado o conhecimento... Eu voto pela... Improcedência... Não tendo o meu voto na Câmara Criminal... Eu... Posso... A desembargadora... A desembargadora... Desbargador... Sou eu ou o desembargador? É verdade que já constava como... Todos já tinham votado, né? Mas eu posso repassar todos... Vamos lá... Acompanho a sua excelência... 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 Agora... Acompanho a sua excelência... Acompanho a sua excelência... Para outros... A gente não... Porque... Ok... Como vota... Os demais vendas... Ratificam o voto lançado na sessão anterior? Eu... Eu... Eu acompanho a divergência... Desbargador... É... Que eu tinha aqui... Não... Não estava a divergência, né? Então... O desembargador... Eu... Eu acompanho a divergência... O desembargador Samuel... Acompanho a sua excelência... Verificar aqui... Os votos lançados no sistema... O vador... O gênio alberto... Era o revisor... Mantenho o voto, vador... Mantenho o voto, sr. presidente... Mantenho o voto, sr. presidente... Isso, está certo... O desembargador Camulês... Nesse caso, senhor presidente, não há necessidade do pedido de vista, porque eu vi que todos já votaram antecipadamente, né? Na votação anterior, quando o desembargador Samuel havia pedido vista pelas contas que eu fiz aqui, então eu não preciso pedir vista do processo. E nesse caso eu acompanho a divergência. Vamos ver agora, então, aqui, antes de ficar. Denise, você pode relacionar a votação? Eu não tenho aqui. Tem, desembargador, já estou colocando aqui, já estou compartilhando agora. Ok. Ok, prosseguindo, então, o julgamento, pelo não conhecimento da revisão final, sendo acompanhado pelo julgador Nelson Luiz Camus. Então, decide o tribunal, por maioria, julgar parcialmente. Senhor presidente, só a votação anterior, eu vou acompanhar sobre a votação anterior, quando começou o julgamento. Eu posso auxiliar, senhor presidente? Eu estou com a certidão aqui na tela. Após o desembargador relator, Laudio Vondelgueira, votar pela procedência parcial da revisão, no mesmo sentido, os desembargadores, Júnior Alberto, revisor, Eva Evangelista, Roberto Baird, pediu vista o desembargador Samuel. Os demais, mas a votar depois, a vota em lista. Só estariam votando o Pedro Hans e o Valdirene, né? O desembargador Pedro Hans estava ausente, viu? Certo. A desembargadora Valdirene também não votou, né? Não votou. Tá. É, aqui nesse caso, como só faltam dois, a desembargadora, a desembargadora também acompanha a divergência. Ok. Então, lançando aqui, decidi o Tribunal de Justiça, por maioria, votar o conhecimento e procedência parcial da revisão criminal nos termos de voto do relator e das redes digitais arquivadas. Já fez o registro de divergência? Ok. Passo, então, ao próximo item da pauta. O item é o 9. Agora que ela é o que tinha preferência antecedente. Chama a julgamento item 9 da pauta, agravo regimental, do mês de 1080 e 14 da minha relatoria, agravante, Kimara, Luana, Luana, doutor, Ivan Mota, advogado, Cristo Pekater, Maria André Meida, agravado no Ministério Público do Estado do Bairro. E aqui eu consulto do procurador de Justiça, desejo a manifestação. Sr. Presidente, não há manifestação neste agrado. O encanhamento de votos foi no sentido de não conhecer o período de reconsideração nos termos de voto do relator e das redes digitais arquivadas. Vou ver quantos. Aqui todos votaram a favor, presidente. Isso, isso. Decido do tribunal, unanimidade, não conhecer o período de reconsideração nos termos de voto, relator das redes digitais arquivadas. Faço então a julgamento, o item 10 da pauta. Agravo regimental, 1.519.32.2015, da relatoria do Badorzinho Alder, com o agravante, Magno Brito de França, advogados, Maria Lucienda, S.S. Castro, João Paulo de Souza Oliveira, Alessandro Calírio de Castro, Marcos Benito, Mônio Lúcio da Silva. Agravado, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, procurador do Estado, Rodrigo Fermão, e aqui há impedimento do advogador a Regina Ferraro. E o encaneamento de voto do relator foi no sentido de negar provimento ao agravo, e eu verifico que todos já votaram. Proclamo então o resultado do julgamento, decido ao tribunal, a unanimidade de negar provimento ao agravo em termos de voto relator das línguas digitais ativadas. Chama o julgamento 111. E aqui também há impedimento do advogador a Regina Ferraro. Agravo regimental Cívios, 1.085.18.83. A relatoria do advogador Luiz Camulês, agravante do Estado do Acre, procurador do Estado, Tomás Carneiro Drummond, agravado Santa Casa de Misericórdia do Acre, advogada Kelly Pessoa do Leveira de Silva. Aqui há uma manifestação da Procuradoria de Justiça. Eu consulto do procurador, se deseja manifestar. Sr. Presidente, a manifestação é justamente no sentido de não haver interesse de atuação. Ok. O encaneamento de voto foi no sentido de não conhecer o agravo, e vejo que todos já lançaram o voto acompanhando a relatoria. Proclama o resultado do julgamento, decide o tribunal, a unanimidade, não conhecer do agravo nos termos de voto. O relatoria das mídias digitais é ativado. Chama julgamento 12. Aqui há impedimento, aqui é eu sou o impedido. Então, teria que passar a presidência do embargador, o embargador Samuel. Samuel. O advogador Samuel, com vossa excelência da presidência. Cumprimento a todos. O processo já anunciado, o incidente de suspeição, o encaminhamento do voto do eminente relator é no sentido de rejeitar a suspeição. Eu verifico. Todos votaram a favor. Eu verifico que todos já votaram acompanhando o eminente relator. Proclama, então, o resultado e sessão de suspeição rejeitado, não. Eu devolvo à presidência, o excelência do desembargador Laudivó. Muito obrigado, embargador Samuel. Eu registro, esse era o último feito em pauta do julgamento. e eu não vendo mais nenhum outro feito em mesa, nada, nenhum apresentado, eu consulto os eminentes, fale se alguém quer fazer uso da palavra. Eu somente para cumprimentá-lo, seu presidente, pelo exercício da presidência e pela forma dinâmica e ágil com que presidiu essa sessão. Desejar a todos um bom dia e um ótimo restante de semana. Desembargador Laudivó, eu também quero fazer minhas as palavras do eminente desembargador Samuel, parabenizá-lo pelo exercício da presidência e pelo modo como se manteve durante os julgamentos de uma maneira célere e desejar um bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigado. Sr. Presidente, minhas palavras, se não houver algum que me anteceda, se houver, eu aguardo. A palavra é sua, de uma posição. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de informar que agora, na segunda-feira, nós realizamos uma reunião com todos os diretores de câmaras, chefes de gravidade de treinete, salva de tec, corrigidoria, diretores de turma refusais, para fazer o alinhamento sobre essa situação, dessas inconsistências que estão tendo no sistema SAGE, depois da a doação dessas providências para atualização das tabelas processuais unificadas. E a equipe da DTEG que está trabalhando, foi criado, inclusive, um grupo de WhatsApp para melhorar a comunicação de forma instantânea entre todos, a partir do momento em que detectar alguma providência e já faz a comunicação via WhatsApp com o pessoal da DTEG, a gente espera com isso dinamizar e minorar as inconsistências que possam haver no SAGE do segundo grau e sendo certo que esse trabalho é um trabalho que vai se prosseguir daqui para frente, a atualização das tabelas foi já finalizada e agora estamos na questão do restabelecimento das automações dos fluxos do SAGE. Então, a gente espera que em um breve espaço de tempo tudo volte à normalidade, só pedindo a compreensão dos eminentes pares pelos transtornos que houveram para alguns, alguns fizeram, ficaram sem poder fazer as movimentações, mas foi muito difícil para a gente realizar esse procedimento porque nós soubemos no dia 20 de junho que todas as movimentações e estatísticas tanto do tribunal como do primeiro grau de tomas e cursais elas vão ter que ser encaminhadas ao CNJ através desse sistema novo da Tajud. Então, iniciamos em julho a mexida nas tabelas escolhendo movimentações locais, vinculando as movimentações, as tabelas processuais e tudo isso além de fazer esse trabalho manual de verificar um a um as movimentações só no primeiro grau são mais de dois mil, tivemos também de fazer essa preparação do Sajud para voltar àquele nível de automação que tinha porque a partir do momento em que você desvincula uma movimentação local e coloca uma movimentação na tabela do CNJ é preciso fazer novamente ali aquela reconfiguração do Sajud. Então, foi uma mobilização muito grande que teve no tribunal e das duas uma ou a gente fazia isso e atendia a recomendação do tribunal aliás, do CNJ e também teríamos os nossos dados a nossa produtividade e movimentação devidamente recebidos e computados ou nós não faríamos isso continuaríamos ignorando as tabelas processuais do CNJ descumpriríamos essa recomendação feita na inspeção do tribunal local entre os dias 10 e 14 de fevereiro e o que é mais grave senhor presidente nós continuaríamos ali sem a contabilização estatística de todo o trabalho dos magistrados dos embargadores porque a partir do momento que você manda essas movimentações para o CNJ vamos supor o desembargador dá uma média de 50 decisões interlocutórias ao longo do mês dessas 50 25 são decisões com base em movimentação local então o que é que significa? Significa que essas 25 decisões proferidas com base em movimentações locais não seriam contabilizadas pelo CNJ e isso senhor presidente com certeza é um dos dos vetores que prejudicou inclusive o nosso desempenho quanto ao índice hiperfejúris no ano passado acho que o nosso tribunal ficou talvez na mão das últimas posições no índice hiperfejúris então eu só queria apenas ratificar e comunicar para os senhores que foi criado esse grupo de WhatsApp com chefe de gabinete diretor de câmara de secretaria para fazer o mais rápido possível concluir esse trabalho de reconfiguração do SAGE para voltar ao nível de automação que tínhamos antes de fazer essa mexida na tabela é isso muito obrigado Eduardo Jun Eduardo Camulês sim senhor presidente eminentes para esse dos procuradores esse era um dos temas que eu ia até deixar registrado desde que eu retornei de férias uma dificuldade para assinar o relatório de volta e assinar o despacho eu mantive esse contato com o desembargador Júnior ele explicou isso que ele está falando aqui agora dessa questão da mudança em posição do CNJ só que todo o expediente vem sendo prejudicado ou seja os atos são feitos mas não se consegue externá-los aos jurisdicionados né então isso está representando um represamento eu diria assim dos atos do processo aí eu fiz em todos os atos que eu estou fazendo dessa forma eu tenho lançado isso até para resguardar e registrar o momento de como é que está acontecendo porque isso é próprio do CNJ fazer então é importante não deixar em aberto esse tipo de curso né eu vejo dessa dessa forma é muito importante que nós venhamos a dar essa celeridade que todos nós precisamos e o jurisdicionado mais ainda né é a nossa função é a nossa atividade fina e assim nós devemos fazer né e também senhor presidente em vista da mudança das cores aí para o retorno né os materiais estão chegando não chegaram todos eu tenho acompanhado tudo isso para quando poder os equipamentos estiverem na GVID nós vamos fazer os vídeos e vamos divulgar esses vídeos então eu e o médico já estamos afinados sobre isso e acompanhado e aí solicitado do vice-presidente que também faz parte dessa comissão que procure acompanhar isso é uma rápida possível porque eu estou vendo que a hora que nós vamos entrar com a finalização da cor e o nosso material não chegou então o senhor presidente se pudesse dar um um enfoque nisso e ver o que está acontecendo e tem duas medidas senhor presidente uma delas é a questão da segunda guarida e a grade lá debaixo do tribunal e também as portas do segundo piso do tribunal que dá acesso aos desembargadores já é uma medida que já foi feita nós estamos aguardando se o acidente puder analisar isso ver onde é que está isso é muito importante muito obrigado eu já agradeço obrigado também com o desembargador Camulês com o desembargador Camulês presidente esse processo já foi votado lá autorização do Cujus para fazer o uso de recursos do fundo de segurança para essa obra já foi aprovado unanimidade pelo Cujus tá com as três semanas muito obrigado presidente me permite presidente parabenizar vossa excelência pela condução dos trabalhos e somente para efeito de registro presidente na segunda-feira nós tivemos a sessão do pleno do TRE adiada para a data de hoje a partir de 11h30 provavelmente não será possível realizar o comparecimento na sessão designada por vossa excelência como presidente da comissão no período despertino de hoje somente para efeito de registro presidente obrigado Eduardo Elcio eu falei então o adiamento eu entrarei em contato com vossa excelência para agendar a nova data bom apenas para finalizar e registrar como bem destacou o Eduardo Camulês houve uma mudança de bandeira do nível de risco das comarcas na segunda-feira a presidência editou a portaria 1176 na qual seguiu a orientação do comitê interno de retomada das atividades presenciais a declarar que todas as comarcas estão em nível de risco de alerta que é a bandeira laranja e que portanto algumas atividades poderão ser executadas a exemplo da audiência em processo com réu preso audiência em processo com adolescente internado exceção do tribunal do júri em que há réu preso com excesso de prazo e medidas de caráter urgente criminais ou cíveis quando declarada por decisão judicial sendo inviável quando inviável evidentemente a realização por meio eletrônico esses atos cada juiz vai aferir se ele tiver algum processo que se enquadre nessas circunstâncias e que não é possível realizar por meio eletrônico ou meio remoto ele poderá designar a realização presencial claro seguindo todos os protocolos da portaria conjunta 33 e com limitação da força de trabalho que não pode ser superior a 30% então ele pode requisitar até 30% pode ser um servidor dois servidores ou seja o servidor necessário para realizar aquele ato mas seguindo todos os protocolos isso a partir de quando? a partir do dia 31 de agosto nós estaríamos com essa reabertura para essas atividades não se trata de reabertura do serviço de atendimento presencial para todo o público em geral apenas esses processos em específico e que o juiz designa a realização do ato é que terá a participação do público vinculado a esses processos e a partir do dia 24 foi determinado também que os juízes vão elaborar a lista dos servidores vão participar a partir do dia 31 de alguns atos para que esses servidores possam receber treinamento e também fazer exames ou retornar para exame para verificar o nível de contaminação já sabemos que estamos com um índice de 5% mas isso pode ser pode mudar a partir de cada ato de retomada então esse é o cuidado que nós estamos com nesse momento quanto aos materiais do padrão já tem uma informação aqui de que já estão chegando e creio que até a data 31 estaremos com tudo pronto e teremos êxito nessa etapa do laranja era isso eu tinha a registrar e eu quero agradecer a atenção de todos já registrando a convocação para a próxima sessão próxima quarta-feira desejando um excelente dia de trabalho muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão tchau